Música Vamos lá galera, mais um vídeo de base aqui no Spider-Man E a gente está aqui no distrito de Hell's Kitchen Para detonar esse acampamento de prisioneiros Temos dois bônus aqui para executar 15 esquivas perfeitas, fácil E 15 finalizações Bora detonar isso aqui Preciso encher Fazer 15 finalizações Fazer 15 finalizações Espíder-Man, acaba com ele Vai, safardeça Reforços Para os caras que saíram da balsa, eles também estão bem a fim de voltar Caraca, olha o meu combo Nossa, 101 de combo Matou cinco finalizações Olha, gente, isso não vai ajudar na audiência da condicional. Spider-Man, estão denunciando disparos. Posso confirmar isso, mas não estão atingindo ninguém. Tente manter isso assim. Já que é só em mim que estão atirando, eu concordo com esse plano. Beleza, agora é só esquiva, hein? Não, 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 não. Já era, bônus concluído. Agora é só arrepiar, galera. Ele está avançando. Seria que os caras entrando na luta estivessem do meu lado, para variar. Oh, pelo menos podiam ser neutros. É, eu te dou um somo de graça. Nossa, tomei. Nossa. Nossa, de novo. Nossa. 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 Nossa, esse cara tomou, hein. Capitã, os detentos e as armas estão presos na teia te esperando Obrigada, a gente não teria conseguido prender ele sem efeitos colaterais Espero que os moradores fiquem gratos E é isso aí galera, mais um acampamento detonado aqui Fui! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma